E agora veio o Murilão com H2 aí ó, mano pensa numa moto chique, opa! Opa! Pode ver se solta, pode ver se solta! Se liga jovem, o míssil! 2,0-8, 2,0-8, 326 km por hora galera! R$270, pai. R$325,00, papai. É que eu vou te falar, é rápido para estar em uma moto, hein? Malada do céu, R$325,00. Você está doido.